Vamos abrir as nossas Bíblias para Isaías, capítulo 52, versículo 7. Todos que encontram, que encontram o Senhor de Deus, bem? Amém! Esse versículo disse, igreja, que nós somos chamados para pregar-se a palavra do Senhor. Nós somos eleitos, nós somos eleitos, mas nós somos eleitos não para ser doir, se só tiver essa mação para nós, mas para espalhar para todo mundo. Nós somos geração eleita para dizer para todos que Jesus morreu para nossos pecados. Ele ressuscitou o terceiro gênero, vai voltar no gênero para nos buscar. Agora, tem gente em outros países, mesmo com as circunstâncias de ser procurado, deixado, e por imposto de prisão para a vida, e ainda prega sobre, para todo mundo, sobre a palavra do Senhor. Então, nós não temos desculpa. Nós somos aqui do mundo livre, nos Estados Unidos. Então, nós sempre temos oportunidade para falar para os outros, sobre a palavra de Deus. Nós somos eleitos. Nós somos eleitos para ser a luz do mundo, mas não é só para se esconder do mundo. Quando alguém vem para você, pergunta a você sobre o Senhor Jesus Cristo, você fala para eles sobre o Senhor Jesus Cristo. Senão, você está abrindo o póquilas para armá-lo para eles. Senão, eles não querem ir para o mar, se vocês não falem sobre o Senhor Jesus Cristo. Não tenham vergonha dos outros abertadores, dos outros escondantes, por causa que Deus, que Deus olhe em você, é o mais importante. Na sua geração eleita, eu deveria abertar a todos. Senão, você sabe que você está tirando a oportunidade de outra pessoa saber sobre o Senhor Jesus Cristo. Agradeço a oportunidade de uma pessoa saber sobre o Senhor Jesus Cristo.